Ao som de cada nota musical, uma nova melodia tocada. Os milhares de acordes que são executados no braço do violão vão dando vida a uma nova melodia. No acompanhamento, o som do pandeiro também deixa sua marca. Em um jogo de harmonia e em transamento, fazem uma bela dupla. Para seu Francisco, que maneja bem o instrumento, ele conta que aprendeu a tocar apenas olhando. Eu vendo as pessoas tocar em algum instrumento de percussão, aí fui achando que dava certo e fui começando a pegar instrumento, pegando, pegando, e aí foi assim que começou. Por trás de muitos ritmos e de cada canção, há sempre uma boa inspiração para executar aquela boa e velha música. Acho que essa inspiração, para mim, para todos os músicos, vem de Deus. que é a música, né? É a arte das artes. Quem é Deus aqui é o protagonista de tudo. Mas para tanta alegria musical, é preciso também manter os instrumentos em boas condições. Momento em que, até mesmo em Caxias, é difícil encontrar um profissional que trabalhe na área de conservação e recuperação deles. Eu já conserto violões, já. Muitos violões, já, e procuro, o pouco que eu tenho de ferramenta, que ainda não botei minha, ainda não fiz minha bancada, né? Aí está faltando isso aí, ter o lugar, né? Que futuramente eu vou construir. Maravilaba-larum-a-mal! Maravilaba-larum-a-mal! Legenda por Sônia Ruberti